A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 14 e 15 Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não praticam? Então, disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quando nós fazemos algum gesto de mortificação, de penitência e de jejum, Queremos dizer alguma coisa Eu conheço pessoas que fazem dietas rigorosíssimas Por motivos estéticos, por motivos de cuidado com a saúde Pessoas que se privam de alimentos Justamente para conseguir uma forma física ou equilíbrio dos índices de cuidado com a sua saúde E não reclamam Quando nós na igreja fazemos uma proposta de uma penitência, um dia de jejum, uma mortificação As pessoas nos acham exagerados Fazer jejum, fazer penitência, fazer mortificação Significa para nós, com aquele gesto, dizer que eu vivo não só por causa da comida que vem à minha boca Mas eu vivo por causa da graça de Deus Sabendo que nem só de pão vive o homem Restringimos algo na alimentação para o bem do nosso próprio corpo Há poucos dias tivemos o carnaval Na antiguidade, os cristãos ficavam toda a quaresma sem comer carne Carnevale era a despedida do tempo de comer carne E é interessante que aqueles 40 dias sem comer carne vermelha Faziam, e para quem opta por esse exercício, fazem muito bem Esses 40 dias, além da dimensão espiritual Tudo isso corresponde a uma desintoxicação do organismo Que graça de Deus para todos nós Quando soubermos dar esse sentido espiritual aos gestos penitenciais É palavra de vida eterna Que graça de Deus para todos nós